e sejam muito bem-vindos ao nosso quinto e último encontro do estudo do livro mais esperto que o diabo hoje estamos aqui com super convidado um convidado super especial que quando eu e a Mariana começamos esse projeto lá no comecinho antes de até anunciar nós sentamos um dia para tomar um café e pensamos nossa já imaginou se o Jamil conseguisse participar da live um dia com a gente de um encontro com a gente então assim foi um propósito nosso desde o início conseguir a participação do Jamil Albuquerque e hoje eu tenho a felicidade e a gratidão de falar que ele está ao vivo aqui com a gente mais uma vez sejam muito bem-vindos ao quinto encontro do livro do estudo do livro infelizmente o nosso último encontro mas tenho certeza que com o conteúdo de hoje nós vamos fechar com chave de ouro além disso trago novidades novidades que quem vai falar é a Mariana então Mariana seja bem-vinda ao nosso quinto e último encontro e tô sabendo aí tem um sorteio tem um novidades o que que você traz para a gente hoje boa noite obrigada Lucas temos um sorteio é na terceira aula Marcial Conte esteve aqui com a gente fez uma promessa de que ele nos enviaria um dos símbolos do livro para gente sortear entre as pessoas que estão participando das lives aqui com a gente então já está valendo o sorteio para concorrer a moeda de prata com o símbolo do memento mori é para quem está acompanhando com a gente viu o poder desse símbolo então para concorrer já posta um story assistindo essa live agora ou segurando o seu livro e marca os quatro perfis que estão participando ou seja do Lucas formani da mastermind bauru do Jamil Albuquerque e da editora citadel postando nos stories agora entre hoje e amanhã você vai concorrer a um kit com a moeda de prata do símbolo memento mori uma eco bag da editora citadel e a uma cópia do livro mais esperto que o diabo para presentear alguém então serão três kits que serão sorteados então já faz a publicação para já concorrer já vai estar valendo a partir de agora durante a live e a live de hoje vai contar com uma presença ilustríssima como o Lucas já apresentou para a gente no início Jamil Albuquerque presidente da mastermind Brasil Portugal da fundação napoleon rio no Brasil aceitou o nosso convite para estar aqui nessa última e significativa aula com os sete princípios de napoleon rio Jamil seja muito bem-vindo vou deixar que você se apresente para que todos possam saber um pouco mais sobre quem é você obrigado se eu sentar aqui nós nós estamos com a iluminação fazendo os ajustes aqui e dizer que é um prazer e uma honra estar com vocês aqui Lucas parabéns por esse projeto e essa menina tão linda charmosa que era um bebezinho desse tamanho que se transformou nessa mulher maravilhosa inteligente assertiva que é você Mariana e que hoje nós temos o privilégio de tê-la como associada master da fundação napoleon rio isso nós já começamos com uma coisa chamada tempo que vamos falar que o tempo é o senhor mais profundo do universo e é um dos sete princípios que vamos falar porque o tempo não tem início não tem meio e não tem fim e nós estamos juntos aí com o Marcos que é o diretor que é teu pai há quase 30 anos e só resiste o tempo aquilo que tem consistência porque o que não tem consistência superficial e se rompe muito facilmente se rompe muito facilmente superficial e na nossa jornada nós não temos interesse nenhum na superficialidade porque a superficialidade é pueril qualquer coisa se rompe é um prazer estar com você Lucas acompanhei teu trabalho você é mastermind e teve essa experiência essa ideia de fazer esse debate e olha que coisa linda que é um prazer trazer para o mundo da internet uma profundidade de cinco lives porque cinco é muito simbólico tanto que na capa do livro já tem aqui o Penta Fé que tem cinco palavras ali muito simbólicas ou seja nós já começamos com número simbólico que é o simbólico o símbolo do mestre 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 de si mesmo essa sabedoria de ter consistência nas coisas os árabes que foi o povo mais estruturante da terra que foram os primeiros que nos legaram a engenharia nós devemos a nossa civilização a algumas grandes civilizações os árabes que trouxeram para nós a engenharia os judeus que trouxeram para nós os guardiões do conhecimento os gregos que trouxeram a análise e os romanos que inventaram as estradas então nós somos os resultados dessas grandes as quatro grandes civilizações e os árabes tem um tem um ditado que eles dizem assim não é o cavalo mais musculoso que ganha a corrida mas o que tem mais persistência o cavalo árabe ele tem que pisar reto assim porque ele corre na areia ele corre no deserto então não é só o fato de ter consistência ele tem que ter persistência e a persistência persistência vem do caminho vem de caminhar vem de perímetro então cinco encontros já mostra essa grande qualidade essa virtude que é a persistência também falar de napoleão rio para mim é uma situação muito confortável e prazerosa porque que ela é confortável porque que ela é prazerosa porque a minha vida mudou quando eu conheci napoleão rio eu conheci napoleão rio com 13 anos de idade em 1978 eu ainda não tinha completado 14 anos que eu sou de setembro eu conheci no primeiro semestre de 78 eu fui numa biblioteca pública na periferia da cidade e era uma biblioteca pequena com poucos livros e eu 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 tinha o hábito da da leitura porque a minha origem uma origem cristã uma origem evangélica sou de uma casa religiosa muito muito severa onde ver televisão era pecado jogar bola era pecado e na praia era pecado é dançar então era a entrada para o inferno então tudo era proibido restava poucas coisas a um jovem daquela casa religiosa e cristã e eu e eu e eu comecei a ler muito eu tinha lido quase todos os livros daquele daquela biblioteca e de repente tinha dois livros na prateleira volume um volume dois volume um a lei do triunfo volume dois idem e eu peguei o volume um e levei para casa aquele final de semana era uma sexta-feira e comecei a ler e ao ler esse livro esse livro fez a minha cabeça e com outro patamar ele causou uma metanoia uma mudança de pensamento um salto quântico extraordinário porque ele mostrou para mim que eu não era pobre que eu apenas não tinha dinheiro e isso fez com que a minha vida desse um jeito de olhar diferente porque o meu olhar impactou o mundo e aquilo que hoje nós falamos na física quântica o ponto observado se modifica dependendo do olhar do observador eu fiz uma estrutura um planejamento em cima daquele livro e claro sai de uma condição muito adversa de engraxate na 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 rodoviária da cidade vendedor de picolé vendedor de lenha de casa em casa empacotador no supermercado ficava na frente do supermercado carregando as compras até até os carros para ganhar alguma gorjeta para prover ajudar prover o sustento da casa que eram éramos naquela época e eu até costumo dizer isso que na década dizer que nasceu pobre na década de 60 a nova geração tem um pouquinho de dificuldade até de compreender isso quando você diz que nasceu pobre que era pobre é quase uma redundância para quem tem 56 anos 57 anos como eu porque todos nós éramos pobre o Brasil era pobre então aquela aquela família de mais de 10 irmãos 11 irmãos um ajudava em casa um ajudava a tentar colocar a alimentação dentro de casa para poder prover o sustento da família então aquele aquele ambiente adverso uma casa minúscula uma multidão morando dentro com uma religião que naquela época eu me senti um pouco oprimido sofria de uma timidez extraordinária ler aquele livro foi uma libertação extraordinária e a máxima que 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 tenha a a aquilo que se diz os livros não mudam o mundo o livro mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo então aquele livro impactou de tal maneira que eu fui montando uma estrutura fui muito fiel àquela estrutura e saí daquela condição adversa para sentar na cadeira de conselheira mundial da fundação napoleão rio ser amigo pessoal de james rio que é o o o neto de napoleão rio e que foi o homem que encontrou os manuscritos deste livro que eu penso que o que o marcial contou então ouvir aquelas histórias de napoleão rio ouvir tudo aquilo que 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 um dia nós víamos nos livros lá na casa no local onde ele nasceu na 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 montanha onde ele nasceu ali na 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 a sua barraca lá o seu casebre não existe mais mas tem muito similar ali perto então isso tudo foi graças ao que eu conheci de napoleão rio e e claro depois eu fui fazendo uma jornada muito grande a ponto de 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 caminhar pelo mundo é baseado podemos não sei que não deu uma volta muito grande para me apresentar né eu fiz a jornada do herói aqui muito muito bom muito bom a pergunta é que que eu que eu te trago é você você terminou que você começou nessa nessa sua jornada você se sente que concluiu pelo menos a maior parte em relação a esses objetivos traçados lá naquele final de semana e que vieram evoluindo depois com a leitura lucas tem um tem um um túmulo e em londres que diz assim está escrito assim é morto nós 30 enterrado as 60 ou seja significa que a pessoa passou 30 anos como um morto vivo a partir do momento que você me vê eu alcancei tudo você morre nós começamos a envelhecer quando trocamos os nossos sonhos por lamentações e por reclamações né então é claro que eu atingi locais extraordinário é teve momentos assim que eu me emocionei demais o dia que eu fui fazer aquele discurso na ONU para 78 países é claro que o engraxate lá de trás vem dentro de mim e quando eu falei é claro que eu embarguei a voz que eu me lembrei de toda aquela vida difícil é de todas aquelas adversidades mas eu estava falando para 78 países dentro da ONU que é o símbolo máximo aí da governança global eu tive um outro momento em que eu fiz uma palestra na Irlanda num hotel cinco estrelas que é um palácio era um palácio uma família real e depois tornou-se um hotel cinco estrelas quando eu entrei eu vi aquela plateia cheia e a minha palestra sendo traduzida isso traz para a gente aqueles momentos raros quando eu dei aula pela primeira vez na Califórnia que hoje já são mais de dez anos na Universidade da Califórnia a Universidade da Califórnia é a quarta maior do mundo é só o campus de San Diego que é onde eu sou professor convidado tem 19 prêmio Nobel 19 vejam bem para quem está nos vendo aqui além de nós três da nossa roda de conversa o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel só o campus de San Diego tem 19 prêmio Nobel tem quatro prêmios Nobel lá na Universidade da Califórnia de San Diego que estão na ativa então você pode estar caminhando pelos corredores e daqui a pouco encontrar um prêmio Nobel então quando foi a primeira vez que eu dei aula lá tinha aqueles momentos que você sempre assim cheguei aqui no alto da montanha mas aí é o símbolo do mastermind que você tem aí atrás que eu tô vendo das três montanhas quando você chega no alto da montanha você vê que ele é a base da próxima montanha que você vai subir e quando você chegar na montanha mais alta do planeta acontece aquele fenômeno que é o fenômeno existencial mais profundo do ser humano quando você encontra Deus você não quer ser Deus quando você encontra a Deus você quer conduzir outras pessoas para que encontrem Deus então isso começou a acontecer comigo a maior tarefa de um líder é formar outros líderes a maior tarefa do mestrado é conduzir aprendizes então cada vez que eu chego que eu atinjo meus objetivos eu noto que eu tenho muito mais objetivos para serem atingidos então traçando aqui cheio de projetos cheio de planos e também tem uma técnica para quem está começando que tá aí na arrancada da vida é tem uma técnica que é fenomenal 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 e eu levei muito tempo para aprender essa técnica é a dez vezes mais como funciona isso é assim você o a mente humana ela tem uma tendência a acreditar até dez vezes o que que você tem de realidade hoje eu por exemplo se eu tenho ideia uma bicicleta eu digo assim eu vou ter dez bicicleta a minha mente consegue acreditar ela é crível para mim ela é crível para mim a a agora se eu digo eu vou ter mil bicicletas a própria mente te trai porque ela mesmo não acredita então se tu tem um carro põe a meta de dez tem uma casa põe a meta de dez tem uma casa de cem metros põe a meta de mil tudo isso vai acreditando a mente vai indo então você chegou na próxima patamar aumenta chegou ali aumenta cada vez que se atinge um patamar você aumenta dez vezes mais tinha uma eu me lembro quando nós começamos lá no final da década de 90 que eu coloquei a meta de termos 12 associados quando eu alcancei 12 eu falei agora eu quero 120 hoje nós estamos com 200 e poucos já passa de 200 associados no país estamos nos Estados Unidos com a nossa guarda-chuva estamos na África estamos em Portugal e vamos entrar em toda a América do Sul então hoje a ideia é ter quatrocentas e dobrar ela e é chegar a dois mil quando a gente entrar nos Estados Unidos com um modelo que estamos desenhando agora para o povo hispânico então você vai aumentando e eu quero dizer a você que está me ouvindo está nos vendo está aqui compartilhando que você deve estar fazendo uma jornada jornada é a caminhar enquanto jorra a luz é diferente de uma viagem jornada é caminhar enquanto jorra a luz por isso que se fala que a vida é uma jornada entre as duas maiores alfândegas que é o berço e o túmulo não é por acaso que o ser humano a criança dormindo no no berço é tão igual quanto o ser humano morto dentro do caixão é a mesma cena porque são os dois partos o parto de entrada e o parto reverso isso é uma jornada então você que está começando a tua jornada lembre-se disso vai colocando de 10 em 10 uma época 50 reais era muito no meu bolso depois 500 era parecia muito depois 5 mil já já tivemos situações de você ter as vezes em dinheiro vivo e por quê porque isso vai sendo natural com a tua mente né tem uma máxima que diz o seguinte o problema da riqueza não está no bolso está na mente é aqui que você expande a mente a gasa napoleão rio explora bem isso então eu posso dizer é a mesma coisa que sabedoria a sabedoria quer dizer sem sofrimento então eu vivo a vida sem sofrimento hoje não mas eu sofro muito menos do que sofria no passado com as minhas angústias com os meus medos porque você vai dominando e vai saboreando mais a vida e isso é a sabedoria sabedoria quer dizer saber saber saborear a vida são os fundamentos da vida quem tem fundamento tem segurança muito bom temos muitas coisas aí e a Mariana vai falar com esses planos né Mariana você está lá olha lá está aqui ao vivo com a gente Jamil nós preparamos hoje com o tema da nossa live é falarmos dos sete princípios que vão encerrar os nossos a nossa jornada dentro desses encontros que foi o estudo do livro falamos no começo tivemos o Gustavo Gossetti aqui do Rio Grande do Sul foi uma aula sensacional tivemos um coach de saúde performance é o coach Magnani Marcio Magnani aqui da cidade de Bauru saúde é é das vidas que vale a pena ser vivida a saúde é uma das áreas exatamente no terceiro encontro tivemos o Marcel Conte falando mais sobre os segredos do livro é enfim ele trouxe bastante bastante curiosidade para a gente tivemos no último encontro um psicólogo um maior um dos maiores marketing para psicólogos do Brasil hoje um dos maiores não acho que é o único e o maior né Bruno Rodrigues que falou sobre o ritmo hipnótico sobre a alienação e hoje nós precisamos encerrar né e com claro com chave de ouro com os sete princípios de como sair desse ritmo hipnótico como perder a alienação né e é isso antes de entrar no tema calma aí Mariana antes de entrar no tema eu gostaria de falar sobre o Marcial e sobre o psicólogo legal está fazendo um grande trabalho para esta nação ele comprou os 36 títulos de Napoleão Rio e está colocando isso no mercado isso significa que nós vamos ter muita literatura empreendedora porque Napoleão Rio é a base do empreendedorismo porque você tem o taifu você tem que ter o gerador de energia e você tem que ter o sustentador de energia então o Napoleão Rio sabia disso ele gerou ele identificou os taifus ou seja os tufões em brasileiro né em português o gerador de energia você tem que ter o sustentador de energia e como é que se sustenta isso ampliando o conhecimento se conhecimento é poder aprender é o nosso super poder então nós estamos aqui fazendo isso e o Marcial faz muito bem isso com relação ao psicólogo entender a psique humana é com certeza uma das chaves maestras do universo a gente entender como é que funciona esse universo extraordinário que nós temos dentro da nossa mente há muito tempo pensávamos que só aqui tínhamos neurônios hoje nós sabemos que os neurônios estão no coração e também estão no intestino ou seja nós temos três fontes de neurônios e que a felicidade começa no intestino isso é uma coisa um deslumbramento aí da neurociência recente da última década extraordinária extraordinária então quando você vê o povo judeu que é um povo que guardou a sabedoria que nos ensinou a guardar a sabedoria eles 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 têm uma oração quando vão fazer o número 2 nós oramos quando vamos fazer a refeição eles oram quando fazem a refeição e oram quando vão fazer o número 2 que para eles é um momento sagrado que ali completa o ciclo e não é à toa que eles são o povo mais mais rico economicamente do planeta né pegar um paizinho de 14 milhões de habitantes está nas cabeceiras da riqueza planetária né porque o conhecimento é riqueza é riqueza é riqueza perfeito pense pense e enriquece quem pensa e enriquece quem pensa e enriquece vamos então para o tema de hoje antes de passar a palavra para Mariana você que está nos assistindo pegue esse link compartilhe nos seus grupos grupo de trabalho no seu grupo é do WhatsApp aí dos seus amigos dos seus familiares esse conteúdo olha só o que nós passamos até agora o que o o que o Jamil trouxe até agora isso já poderia mudar a vida de muitas outras pessoas que às vezes você acredita que talvez não faça sentido mas a hora que você manda a pessoa assistindo aquilo ali muda a pessoa muda a vida das pessoas a forma de olhar a visão manda esse link para as pessoas e você que está assistindo dê o joinha aí compartilhe para que o YouTube entenda que esse que esse conteúdo está gerando resultado e te ajude ajude outras pessoas também a chegar até a gente Mariana antes de você falar Mariana nesse caso aqui com plataformas duplas dá para apertar naquela flechinha e mandar e convidar naqueles coraçõezinhos também não o link do YouTube nós não estamos no Instagram nós estamos no YouTube só no YouTube o YouTube é o link do vídeo e o joinha do o like se gostou ou não gostou do vídeo tem que mandar o link para o pessoal poder acessar então vamos lá a gente finalizou a última live conversando bastante com o Bruno falando sobre a diferenciação das pessoas que vivem a base de medo e tudo mais e é nesse ponto que no livro Napoleão Rio traz então esse desafio que ele faz para o diabo para que o diabo entregue então quais são os princípios pelos quais as pessoas podem se livrar da alienação do medo e passarem a ser mais espertas do que o diabo né então os princípios através dos quais os seres humanos podem forçar a vida a fornecer a liberdade espiritual mental e física nas palavras de Napoleão Rio e esses sete princípios a gente vai apresentar todos eles aqui hoje mas já adiantando o primeiro deles é um propósito bem definido o segundo é autodisciplina o terceiro aprender com as adversidades o quarto é a influência do ambiente o quinto princípio é o tempo o sexto é a harmonia e o sétimo é a cautela que é justamente a contraposição ao medo então iniciando pelo propósito definido Jamil com certeza tem uma aula para dar para a gente falando sobre o propósito porque Napoleão Rio coloca como a principal chave para a quebra da alienação né ter um propósito definido então Jamil a explicação é como Mariana enquanto enquanto o Lucas falava eu vim aqui e escrevi lembrar de citar os sete princípios porque como às vezes você está eu leio tantos livros material que eu pego e vou indo conhecimento há tanto tempo estudando Napoleão Rio mas como você prometeu nossa promessa tem que entregar então lembrar se eu esquecer algum tu me traz de volta para eu falar a gente vai indo a gente vai indo passo a passo aqui eu costumo depois porque as pessoas me interpelam muito né escuta como é que você faz para ser mais esperto que o diabo como é que você faz isso e eu dou uma resposta cirúrgica como é que você faz para ser mais esperto que o diabo enfrenta teu medo enfrenta teu medo então a palavra diabo ela quer dizer aquele que divide diabo é aquele que divide então quando você gera dúvida você está dividido então o diabo que dividiu você se enfraqueceu demônio vem de demo que é aquele que causa confusão no meio do povo nós associamos sempre o diabo o demônio a luz pelo anjo caído o anjo das luzes que virou o anjo das trevas então as pessoas às vezes quando olham tem essa 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 percepção até que Napoleão Rio chega um momento que ele diz olha eu nem sei se essa entrevista existiu porque pode ter sido uma alucinação na minha cabeça porque ele estava num momento pirando e aí ele começou a conversar com os seus próprios demônios e talvez essa entrevista seja isso mesmo então para vencer o diabo para vencer essa 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 dúvida cada vez que o ser humano está em dúvida ele fica muito mais fraco fica enfraquecido às vezes a gente valoriza muita dúvida o medo o medo Jesus Cristo que foi o mestre supremo que esteve aqui na terra teve um momento em que ele disse assim enfrenta o diabo que ele fugirá de vós o que significa ele disse ele não disse assim dá um tiro no diabo ele não disse dá um soco no diabo ele não disse vá de retro satanás nada disso ele só diz assim ó enfrenta o diabo que ele foge enfrenta o diabo que ele foge todo psicopata por exemplo que ele mata pessoas sem sentir nenhum sentimento com a dor alheia se você enfrenta ele ele é covarde todo psicopata sofre de covardia então é interessante isso você ler aquele livro a mente dos psicopatas vai ver isso então o diabo é uma questão de enfrentamento você precisa enfrentar seus medos aí conhecer logicamente quais são os seus medos e qual é teu medo que é a ferida mortal e isso é um processo de autoconhecimento de autoinvestigação a gente faz muito isso através do programa do Enneagrama Vitruviano que é conseguir encontrar os seus medos e como curar os seus medos e quando a gente faz esse processo de autoconhecimento você se cura e se potencializa essa é a grande vantagem do autoconhecimento você se cura internamente e se potencializa fica muito mais forte então para romper tudo isso ele colocou sete princípios e nada por acaso assim como os números explicam a vida e as palavras explicam toda a estrutura a alma do universo os números eles vão organizando toda a nossa estrutura na terra não foi por acaso que ele colocou sete que sete que vem de Shiva em aramaico em hebraico que quer dizer perfeição por isso que sete é o número de Deus que foram os sete dias glaciais que foi levado para fazer o planeta terra então são sete dias de 24 horas são sete dias glaciais ou sete eras glaciais então por isso que o sete é o número de Deus as sete cores do arco-íris a grande aliança que nós temos ele também colocou isso por quê? porque os símbolos fazem a cerimônia e tudo que é cerimonializado é memorizado o que não é cerimonializado não é memorizado por isso a importância dos rituais então o primeiro dele ele diz o quê? como é que se enfrenta o diabo? quando você está inteiro quando você está inteiro e como é que você faz como é que eu faço? como é que você faz Mariana? como é que você faz Lucas? como é que você faz as pessoas que estão nos vendo e que vão nos ver? como é que você faz para estar inteiro? é ter um propósito de vida o que que é o propósito? e isso eu tenho visto bastante aí e explicado de uma maneira muito superficial muito pasteurizada é assim associa-se o propósito com objetivo com metas associa-se o propósito com missão associa-se o propósito com valores o propósito é uma raiz que vai direto ao DNA do ser humano é quando você está inteiro nós criamos temos dentro do nosso programa das leis universais dos elementos da criação do vitruviano que nós temos nós trabalhamos lá a chave sol o que que quer dizer a chave sol para você estar inteiro? é você sentir-se a si mesmo eu boto a mão aqui eu me sinto porque estou aqui estou o que que é o objeto? eu posso tocar alguma coisa aqui? eu posso tocar os objetos? eu estou aqui eu sou livre para decidir o que eu quero agora? então é o sol se você quer estar centrado com o pruno de amos na cabeça você precisa colocar o sol sobre a sua cabeça o sol sobre si mesmo e aí definir o seu propósito o que que como é que se faz isso? e isso é uma grande investigação primeiro propósito é o somatório da sua visão propósito é o somatório das suas metas visão é aquele local idealizado metas é aquilo que está além de você meta é o caminho método é o caminho para o alvo objetivo é aquilo que você vem de objeto aqui aqui ó o objeto objetivo é aquilo que você pega na mão é por isso que quando você vê um alvo você vê um quadrado vê os passos e vê lá o pontinho lá lá é o objetivo você colocar a lança lá no objetivo então o somatório da sua visão que é lá o mundo ideal o mundo dos sonhos a sua meta aquilo que está além de você os seus objetivos a sua missão o que que é missão? missão é aquilo que você quer deixar de mensagem para os outros missionário aquele que leva uma missão mensagem aquilo que você entrega para os outros missa que a gente associa muito missa ao culto cristão católico missa é um momento que se leva uma mensagem sagrada de Jesus Cristo como tempo as palavras vão ganhando vida própria e tem camadas então hoje quando a gente fala missa a gente associa ao culto cristão católico mas missa é levar uma mensagem sagrada então missão sempre que você for definir missão é aquilo que você faz para os outros é aquilo que tu leva para os outros o objetivo é sempre fora sempre fora e o propósito é sempre dentro a palavra propósito quer dizer proteção para o futuro essa é a alma da palavra a etimologia da palavra propósito proteção para o futuro quando você manda uma proposta para alguém quando você manda uma proposta para uma empresa você protege a negociação futura você protege a relação empresarial futura então todo o propósito é uma proteção para o futuro como é que você define tudo isso como é que você faz uma frase que seja uma frase chave que atinge o teu DNA emocional requer um trabalho aprofundado agora que nós estamos lançando sementes nós estamos plantando sementes nós estamos às vezes uma semente quando cai a parábola do semeador que Jesus Cristo nos ensinou algumas sementes caem na beira da estrada o pássaro vem e come outras caem em cima das pedras o sol vem e derrete e outras caem em solo fértil e tem esta multiplicação de mil, dez mil por um então nós estamos lançando sementes como é que você faz? você vai pegar um papel você vai pegar um caderno como é que você está fazendo a tua jornada e você vai definir a tua visão que é o teu sonho lembre-se o sonho é a matéria-prima de todos os outros passos sonho é a visão ali é o sonho esquadrinhado é o sonho esquadrinhado a visão é quando você pega o sonho você coloca a data você coloca local você coloca a rua você coloca o que coloca de que maneira você esquadrinha faz um mapa do teu sonho traz ele do mundo da luz pro mundo da matéria e depois você faz metas pra atingir aquela visão então você escreve o teu sonho você escreve a tua visão você escreve as tuas metas metas de longo prazo metas de curto prazo metas de médio prazo teus objetivos o que que você quer agora o que que você o teu projeto de vida qual é a mensagem que você quer dar e depois você define teus valores quais são as verdades que te sustentam quais são as virtudes que você tem você fez todo esse processo que é um processo longo talvez você leve uma duas horas pra fazer isso você vai pegando frases chaves de cada um disso e vai montando como se fosse um quebra-cabeça até você chegar numa frase que esta frase deverá ser a frase que você quer escrever no teu túmulo no teu túmulo porque o dia que você definir a frase que você quer escrita no teu túmulo você descobrirá a razão de existir porque aí você vai encontrar o teu legado o que que é legado como eu quero ser lembrado quando eu não estiver mais aqui o que que é maior que a vida legado é o maior que a vida como é que se lembrarão lembra daquele diálogo de Ulisses com a sua mãe lá na Odisseia que Homero escreveu naquele diálogo mãe vou para a guerra ou não vou para a guerra e ela disse se você não for para a guerra teus filhos te respeitarão teus netos te admirarão teus bisnetos gostarão de você teus tataranetos lembrarão de você na quinta geração nem saberão quem for mais você mas se for para a guerra e lutares o bom combate você será lembrado de geração em geração estamos aqui há quase 30 séculos falando o nome de Ulisses ou seja ele deixou um legado é pelo que vale a pena morrer essa é a frase que tem que estar ali no nosso lápide porque a máxima que a mãe de Ulisses falou nunca tenha medo da morte tenha medo da desonra porque uma morte honrada honra toda uma vida uma morte desonrada desonra toda uma vida então é esse porque a morte é um dia que vale a pena ser vivido nós ocidentais é que não temos a nobreza do que é uma exéquias fúnebre do que é você saber conviver e desfrutar daquele momento então isso você eu garanto a você que está nos vendo aqui baseado em quase 60 anos de estrada eu já tenho tempo de observação eu garanto a você que se você tiver bem definido o seu propósito de vida numa frase o que você quer escrito você vai acordar pela manhã vai colocar os dois pés para fora da cama com força e vigor que aí pode vir o que quiser você vai saber que você tem o peito e o escudo do teu propósito para se defender aí que venham demônios que venham qualquer coisa você pode vir que eu tenho aqui a armadura estou estruturado com a armadura celestial se fosse uma linguagem de igreja estou armado aqui com o meu propósito e isso vai ser a fonte vai ser a cátedra que a cátedra vem de cadeira de trono de cachoeira cachoeira quer dizer aonde a fonte transborda abundantemente essa é a palavra por isso catedral por isso cátedra falo de cátedra ou seja a fonte que transborda abundantemente então você você vai ela vai ser a cátedra vai ser a cachoeira essa frase que vai jorrar para vir os outros seis por quê? porque para você definir isso que eu te falei você tem que ter autodisciplina e a autodisciplina ela não te dá prazer imediato ela não te dá satisfação imediata você tem que dominar seus pensamentos você tem que dominar seus instintos autodisciplina é a 2 né Mariana? é a 2 ou é a 3? aí a autodisciplina já entra como segundo princípio né? depois da definição de propósito e domínio sobre si né? a forma que Napoleão Rio apresenta a autodisciplina é o domínio sobre si é porque ali tem uma situação seguinte a disciplina o hábito e o vício são vizinhos a estrela de sete pontas de Jesus Cristo o que que é? os sete pecados capitais e as sete virtudes você só você só anula o pecado capital se você acionar uma virtude o que que quer dizer a palavra virtude? força da alma o que que quer dizer vício? o vício é a via que te arrasta desgraçadamente para a morte então cada vez que você pega o vício se você não conseguir interromper a jornada você vai para a morte de forma lamentável então e o vício é é um tipo de alienação né? a gente falou bastante sobre isso na na segunda aula quando a gente falou sobre os processos com o Magnani falando sobre saúde performance né? dessa comparação né? do alienado do não alienado quanto a a luta contra os vícios e realmente a autodisciplina naquele momento é foi o principal ponto chave para essa para vencer essa barreira da alienação né? por que que ele é desafiante? por que ele não tem gratificação imediata a disciplina o vício tem vou dar um exemplo aqui que é um exemplo clássico aqui o cara chega em casa discute com a mulher vai para o bar enche a cara ele tem uma recompensa então é é gatilho rotina recompensa ele briga com a mulher sonou gatilho vai até o bar é a rotina enche a cara tem uma recompensa qual é o pagamento disso? é um vazio é uma dor é uma uma aí para poder aquele vazio aquela angústia ser interrompida ele vai fazer de novo e vai de novo para o gatilho para a rotina para a bebida então ele entra no círculo vicioso que é o ritmo hipnótico a disciplina a mesma coisa você tem que ter um gatilho você tem que ter uma rotina você tem que ter uma recompensa agora o que que faz a diferença de um e outro? é que lá na frente um tem uma gratificação lá na frente não é imediata e aí uma é reação outra é ação para você ter uma ação você precisa ter um sonho você precisa ter um objetivo você precisa ter um propósito você precisa ter algo que te movimente porque da onde vem os nossos resultados? nossos resultados vem das nossas ações as nossas ações vem das nossas emoções as nossas emoções vem dos nossos pensamentos e o nosso pensamento vem do ambiente onde nós convivemos que é uma das é um dos passos que nós trabalhamos para enfrentar o demônio então a autodisciplina ele vem do propósito né? ele vem do propósito e aí depois vem a aprender com a diversidade ou seja como é que eu lido com o fracasso? porque não existe possibilidade de você atingir coisas grandes sem ter fracasso assim como o domínio da vida é o desprezo total pelo medo da morte vejam bem vou repetir vou repetir para que fique muito estruturado o domínio da vida é o desprezo total pelo medo da morte não é o desprezo pela morte é o desprezo pelo medo da morte um guerreiro ele vive como se fosse morrer todos os dias e isso te dá um domínio porque você despreza o medo da morte você desfruta da caminhada vai tirando as armaduras vai lidando com as armaduras com muita naturalidade da mesma maneira o triunfador o vencedor o empreendedor que escreve uma coisa grande que gera emprego que paga imposto que faz gerar a roda da economia que faz as coisas acontecerem ele tem que ter o desprezo pelo medo do fracasso se ele conseguir desprezar tem uma possibilidade de fracassar você diz vamos em frente aí você começa a ter um domínio aí se fracassar começa de novo começa de novo porque todo fracasso tem dentro dele Napoleão ensina muito isso a semente do seu equivalente nada entende mais de sucesso que o fracasso não há possibilidade não conheço nem um grande empreendedor que atingiu coisas grandes sem fracassar então aí nesse momento é determinação e persistência persistência é externo vem de perímetro e determinação vem de a ação determinante da mente você não pode ser vencido é aqui dentro no meio do caminho tem percalço vai ter vão te derrubar vai surgir inimigos vão deixar casca de banana para você vão aprontar para você vai aparecer gente querendo te dar te dar um tombo isso faz parte porque no dia que tu encontra teu objetivo no dia que tu encontra teu propósito você também encontra teu pior inimigo e ele vai tentar te derrubar exatamente quando você está no início por quê? porque é o momento que você está mais fraco sabendo disso você sempre faz um enfrentamento com muito mais força depois é o tempo Mariana só para eu ver como é que eu estou só para finalizar essa parte sobre aprender com diversidades quando o Napoleão Rio traz essa questão da diversidade ele também coloca que na verdade a diversidade é o que possibilita o sucesso porque se você está caminhando por um caminho que não vai chegar ao resultado esperado sem que você tenha o fracasso você não tem como mudar a rota é no momento que você encontra o fracasso que você encontra a diversidade que você tem a possibilidade de mudar a rota e aí então é a justificativa do porquê o fracasso ele tem que existir em certos pontos para que lá na frente justamente como você falou sobre a disciplina não é agora mas lá na frente aquilo passa sentido e o sucesso chegue e aí sim o quarto princípio é a influência do ambiente que é assim voltando completando isso ou contribuindo não completando que são assuntos inesgotáveis é assim a diferença entre a persistência e a teimosia que as pessoas dizem ah então o teimoso é persistente o teimoso a diferença está no caminho perimetro o caminho o persistente ele não desvia do objetivo é mais ou menos a analogia do rio ele encontra a montanha e não briga com a montanha ele desvia a montanha porque ele tem que chegar no mar o teimoso é que nem cavalo de padeiro fica aqui e vai querendo é mais ou menos se olha vê um trem de lá e vê um touro parado ali o touro vou explorar esse trem você pode admirar aquele touro a coragem dele mas ele vai dizer ele é um idiota então o teimoso tem isso que a gente precisa diferenciar depois é o ambiente com quem nós convivemos nós somos o somatório das 12 pessoas que nós mais convivemos e das 12 pessoas quero deixar aqui isso corrigido o que a gente viu aí andando no mercado dizendo que é das 5 pessoas não tem base nenhuma por que 12 pessoas? 12 quer dizer a mente que governa com sabedoria por isso 12 tribos por isso 12 candelabros no tempo por isso 12 territórios por isso 12 discípulos por isso 12 apóstolos por isso 12 meses por isso 12 signos que são a palavra 12 vem do aramaico quer dizer a mente que governa com sabedoria com quem nós fazemos aliança diga-me com quem você faz alianças e eu diria onde você vai chegar é assim lembro de um que agora sim nós temos programas o tempo todo aqui com a internet né? antes a gente só tinha a televisão agora nós temos aqui qualquer momento aí o menino falou uma coisa interessante ele falou assim tu quer ficar rico? para de andar com o pobre tem lógica tem lógica é muito ABC muito mais do mesmo mas tem lógica né? e sobre o ambiente meu amigo quando fala das associações entra o mastermind né? justamente essa aliança de mentes essa aliança com quem nós vamos fazer as alianças quem é a nossa assembleia de vozes para quem a gente pede conselho com quem nós vamos falar se nós não tivermos uma assembleia de vozes para consultar se começa a tomar decisões baseado apenas nos seus próprios pensamentos na sua própria forma de olhar a vida sem um conselho e vai se perder então Napoleão Rio aborda muito essa questão do casamento com quem você casa porque se o casal é um casal os dois tem a mesma visão é um casal forte se um tem uma visão o outro tem outra visão você tem ali uma duas visões ou seja, você tem uma divisão vai ser um casal fraco que os dois vai indo aqui vai indo bem mas daqui a pouco começa ali vai indo lá na frente cada um está indo para um lado então as alianças dentro de casa é a mais do que a corda de 81 nós que nos fortalece então a gente tem que estruturar o nosso ambiente a frase das nossas mães e das nossas avós diga-me com quem andas e direi quem tu és é claro que alguém pode bater na mesa e dizer pera, mas Jesus Cristo Judas andava com Jesus Cristo mas a exceção confirma a regra a exceção confirma a regra você só tem uma exceção porque tinha uma regra então isso acontece ele coloca numa ordem quando o diabo apresenta essa questão do ambiente ele coloca justamente numa ordem da maior influência o parceiro do casamento é a maior influência seguido pelos associados nas ocupações profissionais seguido dos amigos íntimos e dos conhecidos e aí ele fala que os encontros com amigos casuais e estranhos exercem pouca influência sobre as pessoas então nessa ordem é quando ele fala do cuidado que nós temos que tomar na escolha de quem vai estar caminhando com a gente é fenomenal esse livro né gente ele dá os passos perfeitos adequados daqui ó vai ali é isso aqui faz isso aqui se você fizer isso passo a passo com certeza um belo dia você vai acordar e estar entre os bem-sucedidos da sua geração agora tem que fazer tem que seguir os passos depois vem o tempo é isso Mariana depois vem o tempo então o tempo Confúcio que é a única Confúcio é uma corrente filosófica chinesa é a única corrente filosófica escola de filosofia que é uma escola de filosofia é uma estrutura de governo e também é uma religião é a única Confúcio e ele trabalha com os cinco elementos que é o espaço o tempo o caos a matéria e a inteligência infinita então o tempo é eterno quando quando Sísifo enganou Zeus naquela na lenda de Sísifo e aí e os outros serão deuses disseram como alguém pode enganar Deus eles mandarei o Deus mais terrível para punir Sísifo mandarei o tempo porque o tempo ele não tem início meio e fim por que que os chineses que são confuncionistas para eles 50 anos é curto prazo eles movem uma coisinha aqui para dar resultado daqui a 10 15 20 eles não tem pressa você sabe entender a linha do tempo então o tempo tem duas maneiras de você ler o tempo você tem o cronos e o cairós cronos é o tempo do homem cairós é o tempo de Deus por isso cronograma você nunca mais vai esquecer cronograma cronos é o tempo humano é o tempo do relógio é o tempo superficial é o tempo que passa que a gente nem percebe mas ele é cruel em si mesmo o tempo de Deus que é o cairós é o tempo eterno como é que você faz essa transição no tempo do homem para o tempo de Deus através dos seus valores das suas virtudes e da sua sabedoria você começa a se aproximar de Deus quanto mais você busca autoconhecimento mais você se aproxima de Deus Santo Agostinho doutor da igreja ele dizia Deus permita-me que eu me conheça para que eu possa conhecer a ti ou seja o autoconhecimento nos aproxima de Deus então a gente tira a ansiedade do tempo eu falei recentemente de uma pessoa que perdeu a eleição ai disse meu Deus eu tenho que aguentar 4 anos eu falei meu amigo você tem duas possibilidades você aguentar 4 anos reclamando ou você fazer um projeto para tomar o poder daqui a 4 anos porque os 4 anos vão passar você chora você xinga vai passar de qualquer maneira então na terceira aula o Marcial falou bastante sobre isso ótimo dessa questão da passagem do tempo e ai fazendo a relação com a lei do ritmo hipnótico justamente quando o diabo está falando agora sobre o princípio ele explica o tempo ele penaliza o indivíduo que tem pensamentos negativos e recompensa os positivos então ele passa de qualquer maneira mas ele pode estar te penalizando ou te recompensando de acordo com a maneira que você escolhe passar esse tempo pronto pensamentos são coisas pensamentos são coisas se a gente conseguir entender isso que pensamentos são coisas é um desafio mas é como é que nós encharcamos o nosso subconsciente depois tem a harmonia e tem a cautela porque eu estou vendo aqui estou olhando o tempo aqui falando em tempo nós temos aí 7 minutos então harmonia é conseguir estruturar um jeito de vibrar em harmonia com as pessoas vai ter dissonância claro que vai ter dissonância mas se você tiver habilidade maturidade você consegue trazer a harmonia para a convivência e isso requer bom ouvido requer bom olhar requer estar maduro o que que é a maturidade? a maturidade é a capacidade de você ler a vida sem as dores que ela que ela apresenta porque nós sempre teremos as adversidades para fortalecer a nossa musculatura emocional e a cautela eu gostaria de falar sem aprofundar até porque as pessoas vão fazer isso aqui com muita propriedade a cautela é um ditado e os ditados são pílulas filosóficas que nós às vezes não prestamos atenção nossas mães nossos pais e nossos avós diziam cautela e cauda de galinha não faz mal para ninguém então se a gente souber entender ter a paciência o que que é a cautela? ela nos traz a paciência o que que é a paciência? é a paz mais a ciência a palavra paz a palavra paz quer dizer encontrar o centro de si mesmo quando Jesus nos ensinou a nos cumprimentarmos com a paz a paz de Jesus encontra o centro de si mesmo através de Jesus a paz de Deus encontra o centro de si mesmo através de Deus a paz de Cristo encontra o centro de si mesmo através de Cristo são as várias maneiras que nós cristãos nos cumprimentamos o que que é a ciência? a observação dos fatos se você encontra o centro de si mesmo e olha os fatos vem a paciência a paciência te traz o que? tá lá no livro da lei na bíblia sagrada a paciência te traz a experiência e a experiência te traz a esperança e a esperança e a esperança não traz confusão quem consegue ter cautela evita confusão porque tem gente que entra em bola dividida tem gente que vai cai pro bate-boca nas internet tem gente que vai dar palpite em qualquer coisa aliás ele fala muito nesse livro pare de ser palpiteiro tem gente que que não sabe a diferença entre informação conhecimento não sabe a diferença entre inteligência sabedoria ele confunde ele fala justamente sobre isso quando ele fala da autodisciplina que o indisciplinado o alienado ele tem essa característica de dar opiniões imprecisas e não solicitadas a mercadoria mais barata que existe no mercado é o palpite é a opinião palpite e umbigo cada um tem o seu e quando ele fala sobre a cautela ele traz essa essa questão né o diabo mas a cautela então não seria parte do medo e aí o diabo corrige fala não na verdade o medo é o excesso de cautela a falta de cautela ela é tão prejudicial quanto o excesso né então ele fala que o a pessoa que age com cautela calcula os riscos avalia antes de falar avalia antes de agir isso é o que possibilita o encontro com o propósito se eu não tenho cautela se eu não tenho tempo para pensar a ação como é que eu chego no propósito quase impossível vai se perder vai se perder no meio do caminho é os três p's né propósito paciência e persistência você vai chegar aonde você quer agora precisa ter isso né você precisa ter um propósito bem definido você precisa ter precisa pôr em prática tudo isso né Jamil não adianta só só ler passar o olho e tá legal veja assim isso que nós fizemos é conhecimento tem que transformar conhecimento em inteligência o que que é inteligência inteligência é a capacidade de dar resposta então se nós temos a capacidade de dar resposta nós somos inteligentes a inteligência é a interligação a capacidade de acessar o conhecimento a qualquer momento e transformar isso no seu equivalente material prático então toda vez que nós praticamos nós transformamos isso em vida a prática transformar ideias em vida aquilo que eu vivencio e aquilo que eu experimento na realidade aqui no campo da matéria no campo da 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 dos ângulos e dos graus né que é o movimento da matéria não sei se você tem perguntas e respostas nossa temos uma pergunta aqui Angélica Jacomini está perguntando se você já tem a sua frase de quando vocês estavam falando lá do quando a gente descobre nossa frase do caixão da nossa lápide não é do caixão não é do caixão é da lápide da lápide isso se você já se você quiser levar no caixão é bom também você escreve tatua na sua testa tatua no seu coração marca na sua alma mas deixa aqui no mundo material lá na na lápide na lápide e ela perguntou se você já tem essa frase da regra de ouro é o propósito é a expressão é a síntese da regra de ouro de cada um tenha tenha sim e a frase posso até compartilhar com todos é e vai estar escrito lá todo dia é dia de renovar o nosso destino e aqui já um evangelista da realização pessoal muito bom profundo hein pessoal é por isso que eu acordo do amanhã e sei para onde que eu vou todos os dias da minha vida muito bom eu estou como caminhante em direção ao Monte Olimpo eu tenho que levantar de manhã e dar um passo um passo um dia eu sei que eu chego no Monte Olimpo que eu sei a direção eu sei onde o Monte Olimpo está e eu sei que eu tenho que me movimentar até lá não importa o tamanho do passo você tem que dar um passo em direção ao seu Monte Olimpo muito bom finalizamos por aqui né gente finalizamos por aqui uma última pergunta qual a principal dificuldade em encontrar o propósito na sua visão Jamil essa pergunta ela é individual né não porque a pergunta dele não é qual é o propósito qual é a dificuldade qual é a dificuldade em encontrar o propósito a pergunta dele ou dela é muito profunda é assim Eliab 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 você diz que Eliab faz o seguinte depois que ele pode até assistir o início lá que a gente detalha já falamos um pouco sobre isso você precisa saber o que que te move para isso você precisa saber o teu sonho você precisa saber a tua visão as tuas metas para você fazer uma síntese qual é o teu projeto de vida e ao longo da vida nós temos muitos projetos você tem um projeto de ter filhos você tem um projeto de casar você tem um projeto de escrever um livro você tem um projeto de fazer algumas coisas eu por exemplo em 94 eu li um livro que impactou muito a minha vida chamado virando a própria mesa de um brasileiro extraordinário chamado Ricardo Senner e ele lá falou sobre termos sem coisas para fazer antes de morrer eu fiz sem coisas para fazer antes de morrer ser paraquedista eu sou paraquedista inclusive agora mentorei o meu professor de paraquedismo a ser prefeito de uma cidade vinte e tantos anos depois eu sou mergulhador eu coloquei lá a meta conhecer os cinco continentes da terra eu já conheço três continentes caminhar nos cinco maiores desertos do planeta eu já caminhei em três dos cinco eu já caminhei no Atacama já caminhei no Saara e já caminhei no Mojave que o Mojave não é o maior mas é o mais quente do planeta é o inferno na terra que eles chamam então eu fui colocando e isso me faz eu ter essa energia você tem que saber o que te move qual é a vida que vale a pena ser vivida passa isso e também você tem na vida muitas missões mas você tem um só propósito mas você pode ir esburilando o teu propósito ao longo da vida você vai incluindo que aquilo vibra na tua alma e você precisa encontrar isso como uma frase ao longo de toda essa aula você vai se você voltar toda a aula você vai encontrar muitos princípios muito conteúdo para você encontrar esse seu propósito para você pensar sobre suas ações atitudes a partir de agora falamos no começo da aula que seria uma aula que iria mudar a sua vida e eu acredito sim que a aula fez muito sentido e trouxe conteúdo que dá para você mudar de direção após assistir esse encontro gente só uma pergunta não cai em uma hora aqui na coisa não não cai não cai não cai olha só é importante eu gostei estamos em uma hora e quatro é coisa boa olha só é importante saber que com o propósito se enfrenta o diabo se enfrenta o demônio porque ele vai vir tentar te derrubar se você sabe o que quer não tem problema vou em frente então definir o propósito é muito forte também gostaria de corrigir que eu citei uma frase de um poeta extraordinário que eu admiro e na hora que eu fui dizer não vem tão imediatamente que é o Mário Quintana foi ele que falou a frase os livros não mudam o mundo os livros mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo então esse livro pode mudar a sua vida o que que é mudar o que que é mudança a palavra muda a raiz vem de mover e toda toda palavra que tem um sufixo ansa quer dizer algo melhor criança criar algo melhor esperança esperar algo melhor mudança é mover-se para algo melhor então fazer esse movimento para algo melhor precisa ter uma direção precisa ter um propósito tudo que tem direção tem um roteiro tudo que tem um roteiro fica interessante muito bom e para quem chegou só na aula de hoje tem mais quatro para ver também né tem mais quatro aulas com quatro super profissionais falando sobre o livro também para hoje fizemos esse caminho essa ordem lógica de só hoje chegar nessa entrega de digamos assim de um resultado mas a reflexão toda que o livro traz antes dos sete princípios também possibilita essa mudança né quem conseguir parar para assistir as aulas anteriores aqui no canal vai com certeza poder tirar muita informação para essa mudança temos quatro aulas estão gravadas estão na lista né chamado grupo de estudos do livro mais perto que o diabo fica o convite aí para você você que está chegando hoje né nós tivemos acredito que bastante pessoas que compartilharam pessoas que curtiram né se você continua curtindo compartilhando outras pessoas também vão alcançar esse conteúdo deixa o seu like aí pode ir lá e compartilhar esse livro essa semana está em primeiro lugar em vendas no Brasil está em primeiro lugar número 1 ele está há quase setenta semanas já entre os dez mais vendidos mas ele voltou agora para número 1 foi o nosso foi o nosso encontro viu Jamil foi o nosso encontro que movimentou o mercado é é é acredito fiamente então essa aula aí quem está vendo que multiplique porque aula quer dizer um momento de iluminação a palavra aula e esse momento de iluminar-se a si mesmo compartilhe porque você está levando né semeando aquilo que semeando no teu caminho iluminando o teu próprio caminho mas vai fazer sombra para teus pés se você pegar essa luz e colocar ela também no coração você vai iluminar o seu caminho e vai iluminar os seus passos e vai iluminar também quem está vindo atrás porque você espraia as luzes então quem quem compartilhar nós crescemos no compartilhamento quanto mais a gente compartilha mais a gente cresce compartilhar o conhecimento é crescimento sempre né é o dividir para multiplicar né o dividir para multiplicar quer ficar grande ajude outras pessoas a crescerem muito bom já nos ensinava isso Jamil gostaria de agradecer imensamente a sua presença o seu tempo desde o primeiro momento que a Mariana fez o convite e você aceitou de prontidão gostaria de agradecer hoje nós terminamos essa jornada começou 5 semanas atrás foram 5 semanas trazendo conteúdo trazendo convidados e mais uma vez uma gratidão enorme ter tido você como o último convidado ajudando dar essa super aula e fechar com chave de ouro então fica aqui meu muito obrigado prazer em te conhecer espero ser só um começo de uma de várias de uma jornada de uma jornada uma nova jornada bom muito bom eu também agradeço muito a você Lucas a Mariana fez essa aproximação a gente acertou as agendas foi muito muito bom Mariana você é um diamante que está florescendo os diamantes eles ficam maiores ficam mais valiosos conforme vão aguentando ser polidos um diamante que vale 50 milhões de dólares é porque ele aguenta até 48 vezes ser polido sem apresentar nenhuma rachadura eu sei eu sei te conheço eu tenho um deles e vai ser um desses diamantes de 50 milhões de dólares tenho certeza que a nossa jornada é grande esse livro aqui Napoleão Rio ainda tem uma parte quando ele entra lá no carro em que ele em que ele em que ele se encontra aí com Deus que essa jornada divina dele nós vamos ver isso vamos ter mais contato com essa literatura dele que ele deixou muita coisa escrita nisso que agora o James Hill está trazendo para nós e que é o encontro com Deus aí a entrevista dele com Deus agora vem a outra parte porque a existência é isso o Ariano Soassuna declama um poema muito bonito em que ele diz se um dia eu pudesse conversar com Deus eu perguntaria do que que ele é feito que que não come que não dorme e é feliz do mesmo jeito e perguntaria também a ele quem foi o sujeito que foi temperar a vida e acabou salgando pranto muito obrigado Obrigada Jamil pela participação pela parceria pela credibilidade que você trouxe aqui para o nosso grupo foram cinco semanas muito interessantes é sempre bom poder se aprofundar no conteúdo já havia lido o livro li de novo para fazer as aulas então foram momentos muito especiais e é muito importante para mim é muito especial para mim poder estar finalizando esse grupo com a sua presença aqui faça o convite novamente para quem não estava no início da live para participar do sorteio porque a editora Citadel que é a editora responsável pelas obras de Napoleon Hill no Brasil está disponibilizando três kits com brindes com uma moeda de prata do Memento Mori que é um símbolo do livro mais uma eco bag e mais uma cópia do livro para a gente sortear entre os participantes então depois a gente vai deixar na descrição do vídeo as regras para o sorteio então para todo mundo poder participar e ter um pedacinho dessa história também em casa Lucas muito obrigada pela parceria nessas semanas para complementar Mari vamos deixar na descrição do vídeo também o cadastro se você quiser cadastrar o seu e-mail para receber o resumo das lives resumo de tudo isso que nós fizemos ao longo das cinco semanas se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez e não assistiu nenhum do outro nós temos também um grupo onde a gente compartilhou todo o conhecimento ao longo dessa jornada e os e-mails cadastrados receberam conteúdo e vão ainda receber o resumo o conteúdo dessa live de hoje em forma de texto para você estudar mais um pouco e ter um pouco mais de conhecimento também gostaria de agradecer Mari toda a parceria durante essas cinco semanas e que venham novas parcerias é isso aí gente uma boa noite mais mastermind para todos um grande e fraterno abraço mastermind com você daqui